Olá, olá, meus amores! Seja bem-vindo ao canal, eu sou Iverita. Hoje eu trajei para vocês um brownie fit, vegano, saudável e muito delicioso. Muito rico na receita, muito fácil de fazer, que lhes vai encantar. Eu lhes vou mostrar quais são os ingredientes, mas vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vamos necessitar de 2 cucharadas de chia. Eu já deixei a chia hidratando, assim que já tenho super hidratada a chia, está como um gel. Vamos necessitar cacau em polvo, meia taça de cacau em polvo. Vamos necessitar uma taça de água. Vamos necessitar bicarbonato de sódio, azeite de coco, eu não o derreti porque o tenho blandito. Como vamos licuar tudo, ele se vai dissolvendo. Vamos necessitar açúcar de coco. 2 manzanas, sem cáscara picada. E 2 terços de harina de avena. Assim que vamos começar com a receita. Meus amores, vamos licuar todos os ingredientes líquidos. Empeçamos com a manzana. Azeite de coco. Latia. E a água. E vamos licuar. Muito bem. E vamos licuar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou esperar que enfrie para poder mostrar para vocês e para que possamos provar juntos. Mira, meus amores, como quedou o nosso brownie. Que maravilhoso. Eu deixei que se enfriara muito. Depois o parti. E agora vamos prová-lo. Mira que maravilha. Mira a textura. Mira, quedou muito bem assadido. Mira que rico. Vamos prová-lo. Essa maravilha. Hum, maravilhoso, meus amores. Assim que hagam, que lhes vão encantar. Com um cafezinho maravilhoso. Lhes invito a se inscrever no meu canal. Compartilhar. Me regala seu like. Lhes mando um beçote gigante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.